Se quebrar algum espelho, a vida vai continuar Esquece essa história longa, de sete anos de azar A batinha do coelho não dá sorte nem azar Ferradura de cavalo só vai ferrujar Se quebrar algum espelho, a vida vai continuar Esquece essa história longa, de sete anos de azar Sexta-feira número 13, gato preto pitada de sal Essas coisas não pertencem nem ao bem nem ao mal Se quebrar algum espelho... E aí